Aprenda Português com OU NÃO! Que lindo dia para aproveitar um piquenique na natureza! Cercado de árvores! Que legal! Vejam só, que fruta temos aqui? Você gosta de maçãs? Sim, eu gosto! Legal! O OU NÃO está no parque brincando com um amigo! Que fruta temos agora? Você gosta de bananas? Sim, eu gosto! Que delícia! Onde estamos agora? O OU NÃO está brincando no ferro velho! E que fruta temos agora? Você gosta de peras? Não, eu não gosto! Ah, mas pera é tão gostosa! Você gosta de laranjas? Não, eu não gosto! E você, amigo? Você gosta de maçãs? Sim, eu gosto! Você gosta de bananas? Sim, eu gosto! Você gosta de peras? Não, eu não gosto! Você gosta de laranjas? Não, eu não gosto! Legal! Tchau, amigos!